A seleção brasileira com um bloqueio excelente, aí Fernanda Venturini só colocou a bola no fundo da quadra. E Cuba encontrando muita dificuldade, é ponto do Brasil. A seleção brasileira está tendo uma grande atuação ao longo de todo o campeonato. O Brasil jogando com a número 1, Kerli. Número 6, Filó. Número 10, Fátima. Número 11, Márcia Fu. Número 13, Ana. E número 14, Fernanda Venturini. Fernanda aí com o cara. Aqui de Cuba jogando com a número 1. Aplausos. 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 Amém. 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 Amém.